E o governo já admite a volta do auxílio emergencial, mas dentro do teto de gastos. Ainda de Brasília, agora Luciana Verdolim. Olha o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem defendido a vacinação em massa no país como forma de alavancar a economia brasileira, admitiu pressões de todos os lados para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Segundo o ministro, a área econômica acompanha com atenção o aumento do número de mortes pela Covid-19 no país. Ele admitiu que haverá sim dinheiro se o pagamento for necessário, mas avisou que um novo benefício, um novo orçamento de guerra, exigiria sacrifício de todos. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Durante a guerra, é fazer armamento bélico. Pega as guerras, os episódios de guerra aí, vê se teve aumento de salário durante a guerra, vê se teve dinheiro para a saúde, educação, não tem. O presidente Jair Bolsonaro tem seguido à risca a orientação aqui da equipe econômica. E quando escuta cobranças com relação ao auxílio emergencial, lembra que o dinheiro gasto no ano passado não existia nos cofres do Tesouro. É fruto de endividamento. Até por conta disso, o presidente ressaltou que nesse momento é preciso retomar a agenda de reformas. Ele voltou a se comprometer também com o equilíbrio fiscal. O presidente ainda prometeu acelerar o calendário de privatizações e falou em destravar o imenso potencial do Brasil, facilitando o trabalho da iniciativa privada. Isso, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, se não continuarem tentando prejudicar o governo. Aqui todo dia tem conversa. Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da EMA, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu o indígena, agora o impeachment... Isso é um descredenciamento da democracia brasileira. Paulo Guedes lembrou que no ano passado, por conta do jogo político, foi necessário barrar propostas aprovadas pelo Congresso Nacional que concediam ajuda, sem a contrapartida necessária nesse momento de crise sanitária. De Brasília, Luciana Verdolim.